É um momento de muita felicidade, muita gratidão por todos do Botafogo, da instituição Botafogo. Estou muito feliz, primeiro de muitos e muito feliz por ter sido um gol decisivo também, para poder ajudar o Botafogo e manter vivo, para poder buscar a classificação. A gente sabe que você também treinou há algum tempo com o Gabriel Jesus, jogou com ele, né? Como que foi? Você consegue relembrar alguma coisa para a gente? Ah, é. O Gabriel é amigo meu, parceiro, eu converso com ele quase todos os dias. Dá bastante conselhos, é um moleque super gente boa. É, foi sem explicação, né? É um cara que hoje em dia é a maior revelação do futebol brasileiro, está representando a nossa seleção. Mas agora é um pouco do meu lado, focar aqui no Botafogo, para poder fazer mais gols e chegar aí onde ele chegou, que é o Master City, um clube de grande tradição. Você veio emprestado pelo Palmeiras para ganhar experiência aqui no Botafogo. Como que tem sido para você? É, bastante... Estou bastante feliz. Eu procuro, estou focado no Botafogo. Claro, tenho um carinho enorme. Cresci no Palmeiras, são seis anos, né? Mas eu estou focado aqui no Botafogo, ajudar a equipe. Sempre está à disposição do professor Moacir, dependente como titular ou reserva. Eu quero ajudar, estou aqui para ajudar. E nesse momento o pensamento é só no Botafogo. Você acha que esse gol pode ser determinante para você ganhar cada vez mais espaço na formação do time? Ah, sim. É importante, pô. É importante para a equipe, né? Porque a gente somos uma equipe. Quem estiver de fora, quem estiver jogando, vai representar na melhor forma a camisa do Botafogo. E sempre em busca da vitória. Quem entrar, quem estiver lá fora, vai sempre representar. Calmei, a gente... Boa tarde, primeiramente. A gente, acho que no Santo André, que você não jogou, mas você é ali de São Paulo, acho que sua família também está ali, a gente viu você muito feliz com o encontro deles, né? Com esse primeiro gol, como profissional. Como é que foi a reprodução da família? Quem te ligou? Como é que foi toda essa situação pós-jogo em relação à sua família? Que foi uma situação que eu presenciei ali em Santo André, onde eles esperaram você por muito tempo, né? E aí você acabou indo embora com eles. Como é que foi essa questão da família quando você fez esse gol? Ah, ficaram bastante felizes. Estou aqui com o meu pai, né? E com a minha namorada. Minha mãe está em São Paulo, resolvendo umas coisas lá, né? Mas esteve aqui também já em Ribeirão. Foi uma felicidade enorme. A primeira coisa que eu saí aqui do estádio, meu pai já deu o celular para me falar com a minha mãe. Bastante feliz, emocionada, né? Isso eu grato muito a ela. Desde quando pequeno, sempre correu comigo. Escolinha de futebol. Lá no Palmeiras, no comecinho. A felicidade. E os amigos também, né? Bastante amigos, mandam mensagem. WhatsApp fica bombando, né? A gente falava com o Fernando Medeiros. Ele tinha uma expectativa de jogar na semana antes do jogo contra o São Paulo. Não acabou acontecendo. Ele entrou no decorrer da partida. E eu fiz a questão de perguntar para ele. Porque vocês que são formados em base de time grande se enfrentam constantemente uns com os outros. São Paulo contra o Palmeiras, Palmeiras contra o Corinthians, enfim. E eu perguntava para ele como é que era o retrospecto dele, do Santos, o retrospecto dele individual contra o São Paulo. Eu te pergunto para você. Você fez o primeiro gol contra o profissional contra o São Paulo. Mas e na base? Quando você estava no Palmeiras, o Cauê individualmente. Também se deu bem melhor contra o Tricolor ou o Tricolor era melhor contra você? Ah, sim. Teve um campeonato em Porto Alegre, né? Campeonato Brasileiro Sub-20. Eu joguei contra o São Paulo. A gente perdemos. Foi 2x1 na semifinal. Foi um jogão, né? Eu fiz um gol contra o São Paulo. O gol foi meu no Palmeiras. Mas eles tiveram a felicidade de poder ganhar o jogo. Mas o futebol é assim, né? Uma hora você ganha, uma hora você perde. Mas sempre tem que estar com a cabeça erguida para poder encarar isso para frente. E eu tenho bastante amigos lá de São Paulo. O David Neres, que hoje não está mais em São Paulo, mas é um amigo meu. Está no Ajax. Foi vendido, né? Luiz Araújo. Amigo, converso também. Para fechar a minha parte, o jogo contra o Red Bull agora tem a ausência do Bilieu, que tomou o terceiro cartão amarelo. E hoje a gente estava até discutindo uma possível formação com três atacantes para jogar contra a equipe do Red Bull, mesmo fora de casa, dependendo do que acontecer na rodada, porque o Botafogo encerra aí essa penúltima rodada jogando contra a equipe de Campinas. Você vê que é possível ter um ataque com três atacantes, por exemplo, você, Francis e Marcão, sabendo da obrigação que tem para ajudar no setor de marcação, você acha que essa instalação, se o Moacir optar, se vai ser assim, a gente não sabe. Mas se ele colocar você como titular, mas também tendo essa responsabilidade de marcar, o Cauê também tem essa qualidade, essa característica? Sim, claro. Eu sempre joguei, desde lá do Palmeiras eu tenho essa característica também, atacante pela ponta de voltar para marcar, acompanhar o lateral até o final. Estou preparado, caso o professor optar por essa formação, eu sempre estou preparado. Caso não optar também, vou estar do lado de fora do banco de reserva preparado para entrar e poder ajudar a equipe do Botafogo. Estou preparado para entrar no setor de marcação, eu sempre estou preparado para entrar no setor de marcação,